A AIDS é uma doença causada por um vírus, o vírus HIV. Então, ela é consequência exatamente dessa contaminação. Não tem AIDS quem não tem o vírus. E esse vírus, ele é um vírus transmitido basicamente pelas relações sexuais. Existem outras formas que são menos frequentes, quais sejam, o uso de drogas endovenosas, transfusões de sangue em transfusões não devidamente feitas, toda a parte correta, que hoje praticamente inexiste no Brasil, porque todos os bancos de sangue são bastante rigorosos. Então, basicamente, a AIDS é adquirida dessa forma. E as pessoas adquirem o vírus e não é um marcador para o momento em que o indivíduo adquire o vírus. Ele adquire uma relação sexual. O vírus entrou no corpo, ele fica ali e começa, então, a se multiplicar nas células de defesa. Essas células de defesa, que são os nossos soldadinhos, vamos chamar assim, elas têm um nome, chama-se células CD4. Então, o vírus, ele ataca as células CD4 e, à medida que essas células CD4 vão enfraquecendo, o indivíduo chega a um determinado momento e começa a ter sintomas. Quais são os principais sintomas dessa infecção pelo vírus HIV são doenças oportunistas. O que são doenças oportunistas? Doenças que jamais vão aparecer num paciente, numa pessoa que está com seu sistema imunológico normal. Então, são pneumonia gravíssimas, tuberculoses, manifestações, às vezes, disseminadas de tuberculose, infecções fúngicas disseminadas. Então, às vezes, pequenas infecções que terem uma repercussão mínima em alguém, tem uma repercussão muito grande nessas pessoas. Além disso, o indivíduo pode ter cânceres. Existem vários cânceres que são associados exatamente a essa depressão do sistema imunológico. Linfoma non-Hodgkin, carcinoma de nasofaringe, linfoma primário do estreno nervoso central. Então, dentre esses cânceres, esses são alguns que acometem mais as pessoas que têm. A AIDS, ela não tem cura nesse momento. Ou seja, uma vez o indivíduo tendo o vírus, ele não consegue se livrar completamente do vírus. Mas ele consegue controlar e manter o vírus, vamos chamar assim, congelado, dentro de um freezer. E para fazer isso, o indivíduo tem que fazer uso de algumas medicações que a gente deu o nome genérico de coquetel. Então, o coquetel é um conjunto de três remédios diferentes que atacam o vírus em pontos diferentes. Faz com que o vírus fique recluso, fique numa geladeira, num freezer. E onde é que está esse freezer? Está dentro de algumas células nossas. Ele fica lá dentro incorporado no DNA, no genoma da célula. Mas fica parado, sem causar problema. O indivíduo, nessa situação, ele se protege de ter os sintomas da AIDS. Ou seja, ele se protege de ter doenças oportunistas, de ter cânceres. E melhor ainda, ele se protege também de passar esse vírus para uma outra pessoa. Porque ele passa a ter o vírus praticamente congelado e não se multiplicando ativamente no sangue. As formas de contaminação principais são a via sexual, que é a principal. Então, através do sexo desprotegido, tanto do homem para a mulher, quanto para a mulher para o homem. A outra forma de contaminação é através de uso de drogas endovenosas, uso de drogas injetáveis, transfusões de sangue, de sangue não rastreado corretamente. E a forma através, que a gente chama de perinatal, da mãe contaminada para o recém-nascido. A detecção hoje é através de testes de sangue. São testes simples, rápidos. É o chamado teste rápido para o HIV. Então, é um teste que detecta a presença do vírus. E depois disso, com a consulta médica, o médico vai pedir a carga viral, que é a quantidade de vírus que está se multiplicando no corpo, e as taxas das células de defesa, o CD4. Em relação ao tratamento para o vírus HIV, hoje a recomendação é que toda pessoa que se descubra com o vírus tem que fazer uso do coquetel. Por quê? Fazendo uso do coquetel precocemente, você vai evitar ter manifestações da doença. Ou seja, você vai evitar ter manifestações da AIDS. E isso vai preservar o sistema imunológico também. Então, é fundamental que as pessoas que descubram o teu vírus tomem. Agora, tomem o coquetel todo dia. Sejam responsáveis para todo dia tomar o coquetel. Ah, mas eu bebo. Eu gosto disso aí. Não interessa. Pode beber. Não há interferência nenhuma. O importante é você tomar o coquetel. Ah, mas eu uso alguma coisa. Eu fumo. Eu faço uso de drogas ilícitas. Não interessa. Em relação ao coquetel, é fundamental você utilizar o coquetel. Entendeu? Chovendo, fazendo sol. De dia, de noite. No início do ano, final do ano. Todo dia é dia. Se você tem o vírus HIV, de usar o coquetel. Porque ele é a única forma de você conseguir controlar o vírus. Congelar o vírus. E impedir que esse vírus se manifeste. Isso vai ajudar, vai reduzir a chance muito grande de você morrer pelo vírus. Você vai poder ter uma vida, inclusive uma vida muito mais saudável. Uma vida sem manifestações clínicas. Além disso, o uso do coquetel, ele reduz a chance de você passar esse vírus. Quem está usando o coquetel diariamente, por pelo menos seis meses, com carga viral indetectável, ele passa a praticamente não transmitir mais o vírus para ninguém. Todas as unidades de saúde têm a obrigação de atender qualquer indivíduo que busque, querer conhecer se é positivo ou não para o vírus HIV. Seja fazendo lá o teste, como são nas UPAs, em várias unidades de saúde, em hospitais, ou encaminhando esse paciente para que ele possa conhecer. Então, hoje a gente tem centros de testagens anônimas, a gente tem unidades de saúde, tem UPAs, tem hospitais, Hospital Cotumai, Hospital Roberto Santos, Hospital HGE. Então, essas unidades todas estão prontas para fazer o teste rápido para o vírus HIV. Prevenção é fundamental. Então, você tem que, nas relações sexuais, especialmente naquelas que você não tem um parceiro conhecido, onde ele já foi testado e você foi testado e você, de certa maneira, mantém pelo menos uma fidelidade com ele em relação à transmissão sexual, entendeu? Tem que usar o preservativo. O preservativo, nesse momento, é a forma mais segura e conhecida que a gente tem de prevenção para a transmissão do vírus. Se o indivíduo está usando o coquetel, se tem duas pessoas que estão hoje vivendo juntas com o vírus HIV e ambas estão usando o coquetel, estão usando o coquetel com carga viral abaixo da detectabilidade por pelo menos seis meses, essas pessoas podem, a partir desse momento, tirar o uso da camisinha. Mas é somente nessa situação. Os dois positivos que passam, então, a partir desse momento da adesão, do cuidado, da responsabilidade com o uso do coquetel, depois de seis meses de controle, poder fazer isso. Mas isso só quem pode estar orientando de forma correta é o profissional que está cuidando de você.